Bom Hilário, a gente está aqui no bairro Vila Nova e viemos atender o chamado de uma moradora aqui para tratar em relação a questão das casinhas aí populares que não foram entregues para a população. Ela acabou tendo que entrar nessa casa, a dona Iracy Soares foi quem chamou a gente para vir para cá porque ela não tinha outro lugar para ir. Só que ao chegar constatou em uma série de coisas que ela mesma juntamente com a ajuda de terceiros foi arrumando com o tempo. Vou falar com ela a partir de agora e ela vai explicar para a gente qual que é a situação. Dona Iracy, quando a senhora entrou para dentro da casinha, quais foram as primeiras coisas que a senhora percebeu que não estavam prontas e que acabaram trazendo dor de cabeça para a senhora? Olha, eu quero falar que a única coisa que tinha pronto só eram as portas e as janelas que estavam. O resto foi tudo arrumado, mas foi os outros que me ajudaram. E aí nós ajuntou, meus meninos, meus genros também ajudaram também. O que podia fazer? Até eu entrar para debaixo, porque eu estava na hora de ir para o meio da rua. Porque a mulher falou que se eu não desocupasse a casa dela, que eu ia para o meio da rua. Entendeu? Aí eu peguei e tomei essa atitude, falei, eu vou para debaixo. Com porta e janela só, Deus vai me abençoar, que eu vou achar alguém, filho de Deus, que tenha Deus na vida dele, no coração, que tenha dó de mim, que me ajude. Nem que for mais um pouco ou pouco ou muito, mas Deus contribuiu. Graças a Deus, eu agradeço muito a meu Deus e as pessoas que vieram me ajudar. E o mais está tudo sem fazer aí. Você falou também que tem problema estrutural na questão do telhado. Isso, o telhado lá, a madeira não presta, entendeu? Quando chove, molha tudinho. Então está desse tipo aí. E eu estou aqui debaixo, né? Porque eu sou obrigada, né? Eu sou obrigada. Eu não tenho outro apelo. Então eu queria que o pessoal contribuísse comigo e me desse uma força para poder ao menos terminar alguma coisa aqui, né? Para ficar mais decente, mais bonito. Eu agradeço muito, né? E eu sou muito... Eu agradeço muito, eu fico muito grata, né? As pessoas que vieram me ajudar, me dêem a mão, porque eu, se eu puder ajudar qualquer uma pessoa, eu quero ter para me ajudar. Só que eu penso assim, que eu gostaria de ter para me ajudar, mas não para poder estrovar. Mas só que é errado, porque nós todos precisamos de um outro, né? Ou mais ou pouco, ou pouco ou muito. Mas todo mundo precisa. Doutor Iracy, quando você chegou aqui, tinha instalação de energia? Não, não tinha, não. Foi tudo foi nós. O meu menino mais velho, o Papa Mel, você conhece ele? Um gordo, um fogorzão. É o meu filho mais velho. Aí ele trabalhava, nessa época, ele trabalhava lá no Camilão. Aí ele pediu com os meninos de lá, da equipe de lá da prefeitura, aí eles vieram, fizeram a instalação aqui, aí depois o meu neto, um rapaz, com dois amigos dele, vieram fazer a instalação de dentro de casa, né? E aí do padrão para cá, da rede, já foi os rapazes de lá, da prefeitura, né? Que ele arrumou, meu filho, aí vieram arrumar. A senhora conhece mais alguém que está na mesma situação que a senhora, em relação às casinhas? Olha, até um dia desse eu vi gente reclamando, e outras pessoas falaram, eu entrei para debaixo também, eu estou lutando para me arrumar, já teve delas aí, nessa rua descendo ali para baixo, o que arrumou e está debaixo também, mas por conta delas, né? Uma se era bem mais empregada, tinha mais uma condiçãozinha, né? Então arrumou, bem arrumadinha, ficou pintadinha, fez uma área, né? De fundo, de frente, né? Então, está de boa, né? Ficou belezinha a casa dela, né? Mas eu, como tem muito problema, não pude trabalhar, a vontade é muito, né? Mas a coluna não deixa, né? A hora que eu pudesse trabalhar, eu estava trabalhando. O desejo da senhora era ter entrado dentro de uma casa que pudesse, né? Então, o meu sonho era entrar debaixo de uma casa, igual eles falaram para a gente, que ia dar a casa com tudo arrumadinho, né? Pintadinha e coisa, né? Acaba que está desse jeito aí. Não foi nada igual eles falaram, né? Então, dá desse tipo aí. Então, eu peço e agradeço muito as pessoas que puderem me ajudar para terminar alguma coisa nessa casa. O telhado lá em cima, lá, molha tudo, né? Quando chove, molha tudo dentro de casa aí. E eu não sei o que fazer, não tem uma caixa, né? O pé da caixa está ali, a gente está levando para terminar, cadê a caixa para poder montar? Não tem? O banheiro também não está, também. Então, a metade está aí, né? Só Deus sabe, né? Música 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 Música